Uma aeronave da Força Aérea Brasileira caiu próximo a Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. A aeronave envolvida no acidente é um A-29 Super Tucano, da ala 5, da antiga base aérea de Campo Grande. A aeronave foi direcionada a uma região desabitada, onde colidiu com o solo. O piloto conseguiu ejetar e foi resgatado por um helicóptero H-60 Black Hawk, do Esquadrão Pelicano, passa bem e recebe acompanhamento médico. A ocorrência será investigada pelo Comando da Aeronáutica.